Olha só, você sabe, né meu amigo, o que é um podcast? Hoje você vai conhecer o mais novo projeto da TV Alterosa, viu? Um centavo podcast que promete, meu amigo, de uma maneira divertida e outra coisa, né? Trazer bons bate-papos para as redes sociais aqui da TV Alterosa, viu? Ah, você vai ver a equipe agora. Ô moçada, um centavo podcast, roda aí! Você gostaria de conhecer mais a história daquele artista famoso? Ou daquela pessoa que você adora acompanhar nas redes sociais? Como ele ou ela chegou até ali? Gostaria de saber sobre a intimidade deles? Como eles alcançaram o sucesso? Essa é uma das ideias de um podcast, uma forma mais leve de entrevistar pessoas interessantes, como se fosse uma reunião entre amigos, sem hora para acabar. Tudo que vocês puderem imaginar vai acontecer nesse podcast. A gente está falando que vai ser bem diferente dos outros, porque realmente vai ser diferente dos outros, no sentido que a gente não tem papas na língua. Você não tem ideia do que está chegando aqui na nossa região e, como eu disse, no mundo todo. Pode-se falar sobre tudo em um podcast, desde política até humor. Ou pode ser apenas uma conversa entre amigos. No podcast, pode tudo. Parece bastante um programa de rádio, mas acaba sendo mais que isso. Depois de anos como áudio, o podcast ganhou destaque no YouTube, Facebook e Twitch. Serviços de transmissão de vídeo, onde as pessoas encontraram a forma de se comunicar. Fazer você rir, fazer você chorar, fazer você se emocionar. E o principal de tudo, fazer com que a sua vida seja mais leve. E agora tudo isso e muito mais, você pode acompanhar toda semana no Um Centavo Podcast. O primeiro podcast da TV Alterosa. Ele é um presente na minha vida, eu tenho certeza que vai ser presente na vida de tanta gente que vai poder acompanhar ele semanalmente. A gente vai entregar para vocês boas cisadas, aprendizados, trocas, reflexões. Eu acho que um centavo vai valer muito mais do que um centavo. Um dos apresentadores é a Nayara Silvatina. Nascida em Três Corações, a jovem de 26 anos é influenciadora digital, apresentadora do Super Minas Cap e empresária. Sem freio, a influencer promete boas entrevistas. Eu tenho o meu canal, o meu veículo de comunicação e nesse momento mais pessoas vão poder conhecer essa menina sonhadora, essa menina que acredita que a vida é boa demais para a gente perder tempo, a gente precisa de lutar, a gente precisa de acreditar. Mas eu acho que também é uma menina numa caixinha, ela é engraçada, a gente brinca que tem hora que eu vou fazer você rir, uma hora você vai chorar, uma hora você vai... Enfim, vocês vão conhecer, vocês vão poder conhecer a verdadeira Nayara. E é muito bom a oportunidade de eu poder estar mostrando quem eu sou, espero que vocês gostem. O outro apresentador é o Cadu Lopes, um dos jornalistas da TV Alterosa. Aos 38 anos, o repórter pretende levar todo o conhecimento que aprendeu nesses últimos anos na emissora e colocar em prática bons bate-papos. O que vocês podem esperar do Cadu Lopes é uma pessoa completamente diferente do que vocês veem. Porque no jornalismo, a gente tem que ser logicamente mais sério, mesmo a gente tendo a liberdade de trabalhar aqui na TV Alterosa. Mesmo assim, quem me conhece fora das telas, sabe muito bem que aqui o buraco é mais embaixo. Fala bobagem, pelo amor de Deus, é um tonto. O foco do um centavo é a pessoa que está participando da roda. Pessoas da nossa região que ganharam destaque, mas também aqueles grandes nomes que fizeram e que ainda hoje fazem sucesso no país. Então, tá de bobeira na quarta-feira, meu amigo? Você pode assistir, você pode ouvir. O legal do podcast é isso. Você não precisa ver essa carinha linda do Cadu Lopes e a bela face de Nayara. Você pode ouvir a nossa voz e ouvir o principal, que é a pessoa que está dando esse bate-papo pra gente, que está falando com a gente. O principal não é a gente que está conversando com a pessoa, mas a pessoa que está conversando com a gente. Já deu pra entender o que é o novo projeto da TV Alterosa, mas restou a dúvida. Por que um centavo podcast? A gente queria causar questionamentos, a gente queria que as pessoas pensassem, mas um centavo não vale nada. E nesse momento a gente pergunta pra você também. Eu tenho certeza que algumas coisas valem muito pra você e outras pessoas olham e falam, gente, mas isso não vale nada. Só a gente sabe o que realmente vale pra nós e o valor que aquilo tem. Então, nesse momento, a gente chama um centavo podcast. Nós vamos nos tornar um milhão, mas desde um centavo a gente sabe o valor que isso tem. Eu tenho certeza que acompanhando, vocês também vão sentir e entender o valor que o podcast, que um centavo podcast tem pra nós. Vem aí, um centavo podcast. Em breve, nas redes sociais da TV Alterosa. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns pra vocês, sucesso. Vamos estar acompanhando, todo mundo vai acompanhar porque vai ser muito legal, muito engraçado. Vai ser também, como nós falamos, muito emocionante. Vale a pena, viu? Então tá aí, tá dado o recado. Boa sorte pra todo mundo, pra todos os envolvidos. 23 de março, vai ser no YouTube e também no Facebook da TV Alterosa. 20, que hora que vai começar, Sander? Que hora que vai ser? Agora meio-dia e 12, 8 horas, 20 horas, 8 horas de manhã. 20 horas você não pode perder, tá combinado?